Olha só, o Mufasa está se aproximando, ensinando seu filho a roubar carcaça, que feio Mufasa Ensinando o Simba a roubar carcaça Tá comendo aqui ó, bem de boa esse coiote Caçou um pelo visto... Ah, não sei que animal é esse, parece uma ovelha Que é que eu vou fazer com ele? Ih rapaz, Mufasa ali tá machucado velho, na pata Que isso Mufasa? Olhou, tá comendo... Roubou a carca... O coiote não tá nem aí também, e o Simba pelo visto também se machucou ó Pelo que eu tô vendo, tá machucado também Ué, será que alguns desses humanos atacaram eles e eu não vi? Não sei Vamos deixar então eles se alimentarem aqui bem tranquilos Ô, botou o coiote pra correr Cara, o coiote foi embora Furtou a carcaça mesmo, na cara dura Que isso Mufasa? Bom, vamos entrar aqui na cidade então Vamos ver se a gente consegue localizar alguma outra coisa aqui pra gente Ó, o Mufasa, vocês podem ver que mesmo machucado Ai, tá vindo ó, caraca o tamanho do bicho velho Ele é gigante sim Eu tô aqui no meu tamanho normalzinho Mas o Mufasa, ele é maior que o normal Eu acabei chamando eles aqui Porque a gente já está entrando dentro de uma cidade E precisamos combater aqui os humanos Caso a gente tiver... Ih, rapaz, foi pra cima Nossa, pegou! Eita, nossa, tá mordendo o cara ali E o cara tá nem aí ó Ih, rapaz, chegou o Simba Tá, eu acabei chamando aqui eles de novo Isso, venham Deixa o cara lá, coitado Tava de boa ali Tá, pelo visto eles estão melhor agora Tranquilo Ó, ali tem um ó Será que eles vão ir atacar o cara? Vamos atacar o outro Ih, rapaz, um foi aqui ó Nossa, e agora? Ih, foi lá pra cima correndo O que vocês acharam? Tô indo, tô indo O que que acharam aí? O Mufasa rastreou alguma coisa Será que conseguiu alguém aqui? Ué E aí, o que que foi? Tem um cara trabalhando ali ó Ó, vamos deixar o cara trabalhar Ó, caraca Dei mó peixada aqui no... No Simba, coitado Vamos por aqui ó Eu vi o mano aqui, vem ó Pra cá Aqui tá ele ó Tá de bolho O cara tá... Que isso, o cara tá mijando ali na cerca Que que é isso, o que que é isso Que fe... Ih, o outro foi pra cima Nó, deu uma mordida ali cara Ó, pegou Pegou Caraca, pegou o cara ali ó Eita Eita, morrendo Caraca, que isso Cara, eita Esquisito, véi Tá esquisito isso Ih, eliminou Cara, não deu nem reação pro maluco Eita, vamos entrar aqui dentro Bora, vamos invadir Atropelei o maluco Olha as vacas aqui Olha os... Olha os... Estouro na boiada Estouro na boiada Ih, já era Caiu Eita, nossa Tá todo mundo correndo Invasão Aí, pegou mais um Caraca Começou, galera Começou a invasão aqui Olha o cachorrozinho correndo também com medo Não, o Mufasa ali Ah, aquele ali ó Toma Ah, que eu peguei, véi Passei do lado Aí, olho no lance Minha moça, senhora Toma Ah, vamos correr Deixa eu ver Cadê o Simba Simba Cadê você, Simba Ih, foi pra cima ali Ih, vai pegar Nossa, vai pegar o cara Pegou Mais um já era aqui Caraca Tá uma loucura Invasão dos leões agora Olha o cavalo Calma, cavalo Tomei uma do cavalo, véi Tomei na face Vai, cadê o Simba? O Simba tá brincando com o cara aqui, ó No cavalinho Que isso Vamos, vamos deixar ele Deixa ele, Simba Deixa ele O cara tem um cavalo aqui Então é mais difícil Vamos deixar o cara Ih, chegou o Mufasa O Mufasa foi junto Ah, não, véi O Mufasa não vai deixar barato Não vai deixar barato Tem testemunha agora Não sei quem é Ih, rapá Olha, ó Não tô querendo deixar o cara andar O bagulho é doido aqui A quebradinha Sai daqui, desgrado Sai você daqui, cara Tu dá essa chance Ih, olha ali, ó Ih, essa não Essa não Foi pra cima Mó, deu só uma Vou longe Ha Hadouken O cara chegou a desmaiar, véi Voltem aqui, não Deixa o cara com o cavalo Deixa o cara lá Tacamos o terror aqui na cidade Acho que tá na hora da gente ir mesmo Vamos sair daqui Ih, rapaz Ih, tá armado Aquele cara tá armado Aquele cara Tá, não adianta falar Já é O maluco é brabo Caraca, o Mufasa tá muito nervoso Muito nervoso E olha o Simba O Simba quer pegar o cara, véi Deixa o cara Vou reagrupar Reagrupe aqui, ó Reagrupe Ah, agora vocês ficam se fazendo, né Que tão machucado Mas ficam atacando todo mundo É Vamos sair daqui Essa cidade já viu o terror demais Com o Simba e o Mufasa Bora Vamos correr, tão vendo? Tão vendo, beleza É isso aí, bora Não adianta fingir que tá machucado agora Eu vi vocês atacando todo mundo Só sorriam e acendem Não tem essa Sou aqui um leão vegetariano Mas o Mufasa e o Simba não são Opa, com licença Com licença Tô só andando aqui, passeando Opa, com licença Esse aí, só dizia Cara, nem sei se eles tão vendo Tô vendo Olha os dois ali, ó Tá, tranquilo Tô chegando E agora tá machucado, né Agora vocês tão machucado Você não vale nada Eita, tá chegando um trem aqui, ó Vou impedir ele Aqui, vem, pode vir Vem na minha Vem na minha Ih, rapaz, não Caraca, eu tive um sonho tão esquisito Que eu tinha sido atropelado por um trem Esquisito, né? Mas tudo bem Estamos firme e forte aqui Simba tá comigo Cadê o Mufasa? Não faço ideia Provavelmente tá atacando terror aí na cidade Com certeza Simba, vem aqui Pra onde tu tá indo? Ah, não, ele tá ali parado Beleza, achei que ele tava se movimentando aqui Vamos correr Olha o carinha aqui, ó Opa, e aí, senhor? Tudo bem? Epa! Caraca, o Simba deu uma mordidona no cara aqui Ô, tá correndo Simba, calma, cara Vem pra cá Essa não Mufasa Não! Pai, vamos Tem que levantar O Mufasa foi atropelado pelo trem Enquanto isso, o Simba tava atacando o terror ali, ó Olha o Simba socializando com os humanos Não, Simba, não olhe Pai Temos que ir pra casa Não, olha aqui pro seu pai Ele quer saber de caçar Ele quer caçar Ele quer caçar, não tá nem aí Eu quero guerra O que que o Simba tá fazendo? O que que o Simba tá fazendo? O que que foi isso? Sai daqui, cara O cara tá bravo É, tu mesmo É tu mesmo aí, ó O que que tu quer? Toma Tu mesmo Aí, empurrei um Beleza Cadê o Simba? Quero saber o que que você fez com o Simba Ah, tá ali na água Sai daí Essa água é poluída Não, não, não Tu não vai atacar eles Não faça isso Não faça isso Deixa o cara de boa Deixa o cara de boa Nossa, deu uma mordida no ali Eita, nós deu uma mordida no outro ali, véi Tira, 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 tira Corre, corre, corre Corre, Simba Corra Corra Deixa o Mufasa para trás Nossa, toda cidade está atrás da gente agora Venha, Simba, venha Venha comigo Vamos sair daqui O mais rápido possível Estamos sendo caçados agora Caraca, eles eliminam o Mufasa E vão atrás da gente agora Fizemos nada Só atacamos o terror um pouquinho Mentira Oh, tô cansado Simba, tá vindo? O trem Não Simba Ah, tá ali ele Beleza Caraca, achei que o Simba ia ser atropelado Agora eu tô aliviado Então atrás da gente Vamos sair daqui Bora, Simba Vamos acelerar Temos muito o que correr Sair do campo de visão deles É o necessário Mas vamos lá Aqui no meio da floresta E pelo que parece já tá ficando de noite O que vai ser favorável pra gente Poder se esconder no meio dessa imensidão Dessa gigantesca floresta Você tá vindo, Simba? Simba, você está me ouvindo? Simba, era pra tu estar atrás de mim Cadê você? Caraca, velho Simba sumiu Outra vez? Ah, não, tá aqui Nossa, que susto, Simba Não faça isso Sério mesmo Meu coração não aguenta Tá, vamos correr aqui então Vamos fugir Vamos ter que sair daqui Obviamente Tentar nos afastar o máximo possível das terras dos humanos Tentar viver aqui na floresta E né Tentar ficar tranquilo agora Infelizmente o Mufasa foi morto É mesmo, é? Pelo menos a gente tem comida aqui Eu posso cuidar Aqui do Simba tranquilamente Não tem problema Mufasa, eu vou honrar Você Tá bom? Ah, eu perdi o Simba de novo Não tem problema Mufasa, eu vou honrar Ah não, ele tá vindo Só ele demora um pouco pra correr Não tem problema Ele tá indo atrás aí Ih, o Simba já quer caçar Caraca, o Simba tem uma... Ó, ó o Simba indo atrás Ó o Simba indo atrás Calma aí, Simba Calma aí, calma Eu sei que você gosta de caçar e tudo mais Vou pegar esse aqui, ó Aqui, ó Ó, 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 ó Aqui, pode pegar Na verdade eu não quero caçar Eu quero deixar por cima mesmo Já que ele quer caçar Eu vou deixar pra ele Não, ele deixou Ele não quer Beleza, então Mas a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo bom Até mais aí, tira Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.